Vamos para a resolução do problema 10 da aula de secagem. Problema relativamente simples, já que envolve a análise teórica referente ao período constante de secagem. Aqui é mais simples que a análise para o período decrescente. O que é que fala o problema? A figura mostra a curva de secagem de um material úmido, que deve ser seco, da umidade livre de 0,4 kg de água por kg de sólido seco, até alcançar o seu teor de umidade crítica. Então observe que o problema não fornece qual é o teor crítico de umidade. A massa de sólido seco é 250 kg e a área exposta à secagem é 12,5 m². Calcule o tempo estimado para a secagem durante o período constante de secagem. Então aqui a gente tem uma curva de secagem, representada pela taxa de secagem em função da umidade, nesse caso umidade livre, em kg de água por kg de sólido. O problema, a dificuldade do problema, se a gente puder considerar, seria delimitar o período correspondente a essa taxa constante de secagem. O próprio gráfico já fornece para a gente essas informações. O que o problema fornece de dados? Fornece a umidade inicial, onde a gente vai considerar a secagem, 0,4 kg por kg. Fornece a massa de sólido seco, 250 kg. Fornece a área exposta à secagem. Então seria a área onde vai ocorrer a migração de água da superfície do material para o ar de secagem. E é pedido que seja estimado o tempo correspondente a essa secagem no período constante. Então a gente sabe que por se tratar do período constante, de taxa constante de secagem, essa secagem vai ocorrer de uma umidade dentro da faixa correspondente a esse período, até atingir uma umidade crítica. O problema não fornece uma umidade crítica, mas a gente pode fazer a leitura no próprio gráfico. Então aqui a taxa constante é delimitada por x1 e xc, que seria a umidade crítica. Não fornece o valor, mas a gente pode fazer a leitura que dá 0,2 kg por kg. Então a taxa constante é delimitada pelas umidades de 0,4 e 0,2 kg de água por kg de sólido seco, x1 e xc. Então o problema já está basicamente resolvido, já que quando a gente trata de taxa constante, período de taxa constante, a gente não vai ter variação da taxa de secagem em função da umidade do material, desde que a gente esteja considerando esse período correspondente ao período constante. A leitura no gráfico fornece para a gente uma taxa de 1,6 kg de água por segundo metro quadrado. O período de taxa constante de secagem, a partir da equação da secagem, a gente vai ter dx sobre n, onde n é a taxa de secagem, e por se tratar do período constante, ela pode sair da integral. Então a gente vai ter esse valor saindo da integral, integral de dx de x1 a xc. Então a gente obtém a equação correspondente para a definição do tempo durante o período constante, tc, vamos chamar de tc. Substituindo as variáveis, a gente determina qual é o valor correspondente. Então aqui a resposta seria 2,5 horas, 2 horas e meia de secagem.